Jaroslav Tredik, presidente do Slávio Praga, elogiou a argúcia negocial da Rui Pedro Braz na transferência de David Urasek para o Benfica. A competência do diretor desportivo dos encarnados foi tão boa que o lateral esquerdo chega à luz por um preço que desagradou o líder do clube tcheco. No futbóculo do Porto, perante a proposta vantajosa do Alnassar, Otávio não pensa forçar a saída do Dragão, uma posição que dificulta a vida aos sauditas, uma vez que não estão dispostos a pagar a totalidade da cláusula do médio. Silvestre Varela abraça um novo desafio depois pendurar as chuteiras no final da última época. A lenda dos Dragões vai ser treinadora de junto de António Folha na equipa B. No Sporting, Joelson Fernandes deixa Alvalade em definitivo para arrumar ao futebol turco, embora a identidade do próximo clube ainda seja desconhecida. Os Leões garantirão 50% do valor de uma futura transferência. João Félix está completamente descartado por Diego Simeone no Atlético de Madrid, ao ponto de ter sido colocado a treinar à parte juntamente com os jovens da formação. São Leões garantirão 50% do valor de uma futura transferência. E aí